Tinha um atrás, é que eu nem vi, velho! Eram três! Fui sanduichado com sucesso! Agora tá só o melhor do time aí. Não, ele tá comendo, não liga não. Ele tá fazendo essa graça aí pra comer. Morre, velho! Morre, você pode merendar tranquilo, velho! Vitor! Morre! Você pode merendar tranquilo! Para da migué! Para o cara! Vai bota pra mim, sai daí, velho! Deixa ele aí, deixa ela observar! Essa arma aí é boa! Pô, oi! Sabu pra caralho! Pô, oi! Padrões de tu aí, velho! Pô, o bicho vindo! Pô, oi! Pô, oi! Pô, deu quatro tapas no mouse aí! Ele tomou foi um susto! Que isso, rapaz! Que movimento forte, velho! Todo mundo sabe que ele se assustou! Caralho! Pô, oi! Não foi sabuada, né? Pô, oi! 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 Não! 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 Não, Deus! Marca aí alguma coisa pra mim, velho! Por favor! Marca o quê, velho? Sei lá, velho! Qualquer meta, por pegar! Se diverte aí, meu amigo! Se diverte! a gente sabe o resultado, pra que marcar alguma coisa. Vou marcar, que eu sou otário, eu acredito, vai. Vai entrar lá, gente. Aí estão os caras, bicho.